Você já deve ter ouvido falar em Mercado Envios Full, o Fulfillment do Mercado Livre. Hoje, nesse vídeo, eu vou te falar se vale a pena ou não vale a pena, e principalmente todas as particularidades do porquê. Faz a diferença para o seu negócio. E a última dica que eu vou trazer, ela é, com certeza, a melhor. Você vai gostar de ouvir também. Então, eu sou Alexandre Nogueira, senhor e fundador da Universidade Marketplace, e agora sim, então solta o vídeo e vamos embora. O Fulfillment, o Ful, carinhosamente chamado por todo mundo, ele é, sim, o futuro das vendas no Mercado Livre. Por que ele é o futuro das vendas no Mercado Livre? Porque o comprador está querendo receber cada vez mais rápido. Ele quer receber o produto em uma velocidade muito grande. E também os nossos negócios, hoje, para suportarem ou para você crescer cada vez em volume, sem aumentar o seu custo fixo, também é super interessante ter um parceiro logístico fazendo o envio das suas vendas. E é isso que o Mercado Livre faz. O Mercado Livre tem vários CDs, que são centros de distribuição, onde ele armazena os seus produtos e ele espere os seus produtos quando a venda acontece. Quando a gente olha para a Fulfillment do Mercado Livre, hoje, nesse momento atual, ele está localizado em São Paulo, está localizado em Minas Gerais, Santa Catarina e Bahia, levando as vendas para o Nordeste, cada vez mais também, utilizando o Lauro de Freitas lá na Bahia. Quando a gente passa a estar no Fulfillment, ele diminui a nossa responsabilidade. Não em vender algo bom e não em enviar produtos super frágeis de uma forma já segura também para armazenar. Só que você passa a ter obrigação como um vendedor, como um lojista dentro do Mercado Livre, em apenas preparar os seus produtos e colocar lá no CD do Mercado Livre. Então, bora falar mais sobre isso. Então, pensa aqui comigo, se o teu problema hoje é aumentar a tua expedição, conseguir expedir mais rápido, porque às vezes você já tem, está em um nível limitado, o Fulfillment é uma saída também para o seu negócio. Se você é sozinho, muito pequeno, tem um time muito enxuto também, se você tem dificuldade em expedir, é uma saída para o seu negócio. Então, isso daí é o que muda. O Mercado Livre hoje possibilitou que você alterasse vários pontos para vender cada vez mais. Outra coisa que muda é que o Mercado Livre assume as reclamações e as mensagens do seu pedido até a entrega desses produtos. Então, sim, ele fica responsável por essa parte até o seu produto ser entregue. Você diminui o pós-venda inicial dentro do seu negócio. E agora, como que eu envio os meus produtos para o Fulfillment? Os envios são feitos de três formas, para você mandar, você logista, colocar os seus produtos lá dentro do Mercado Livre. O primeiro deles é coleta grátis. Não atinge o Brasil inteiro e eu não vou me arriscar aqui para falar todas as CGMs que atingem. Por quê? A gente tem várias CGMs hoje, não só São Paulo, que são atingidos por coleta grátis. Então, vai ter lá a coleta grátis, você vai agendar uma data. O Mercado Livre vai passar e vai coletar os produtos da sua empresa e vai levar os produtos para o CD. Tem um trabalho separar e embala. A segunda forma de enviar é você levar os seus produtos. Então, sim, você pode pegar o teu carro, a tua moto, a tua monareta, o que você quiser, e a pé com uma sacola nas costas, você pode levar os seus produtos. Você agenda uma data e você mesmo vai levar. Isso é muito comum para quem está perto também ali dos CDs, né? Que aí consegue data mais rápido, vai lá e leva os produtos dentro do agendamento. E você também pode escolher um transportador da sua escolha, contratar qualquer transportador para poder levar o seu produto até o CD. Então, são três formas para a gente poder enviar. Todas elas são agendadas, tá? Como que a gente emite nota fiscal? Tanto para enviar os produtos quanto quando as vendas acontecem. Você já vai ter que utilizar o certificado A1 porque as vendas online, tá, gente? Não utiliza o certificado A3. Porque o certificado A1, ele fica na nuvem, ele fica armazenado no servidor e ele faz com que o teu sistema possa emitir nota fiscal eletrônica. E, consequentemente, você tem a emissão imediata de qualquer lugar do Brasil ou de qualquer lugar do seu sistema estiver. Como que a nota fiscal é emitida? Quando você cadastrar os seus produtos, você vai inserir dados fiscais, o produto que você quer enviar para o fundo. E esses dados fiscais, eles vão utilizar para gerar a nota de remessa, que é a nota de saída do teu CD e a chegada até o CD do Mercado Livre. E em 30 segundos, quando uma venda acontecer, a sua nota fiscal já vai estar faturada automaticamente. Com isso, a gente tem visto entregas que a pessoa compra no sábado e recebe já no domingo. Um dia que você nem teria inspeção, um dia que você nem faturaria a nota. E sim, o Mercado Livre acelerando e entregando. Quais os custos para você vender dentro do Fulfurment do Mercado Livre? Continua sendo os mesmos custos de vender diretamente da sua empresa nesse atual momento. Ah, um dia o Mercado Livre vai cobrar, eu tenho certeza. Jesus, aproveita e ganha dinheiro. Aproveita para ganhar dinheiro. Quem fica sofrendo por antecedência, o Fulfurment está grátis há mais de 3 anos já no Mercado Livre. Então aproveite, eles estão expandindo cada vez mais e usando isso como os grandes diferenciais da companhia. Então você não paga nenhuma comissão a mais. Você paga sim em dois cenários. O primeiro cenário é se você errar a mão no estoque. Se você mandar um produto e ele ficar parado por mais de 60 dias sem acabar aquele estoque. Então, ali, eu mandei 10 canetas. Essas 10 canetas venderam em 60 dias, eu já repus várias vezes depois. Não tem problema, tá? É a partir daquele envio que conta 60 dias. Mandei um outro envio, aqueles produtos a partir daquele envio. Ale, mandei e ficou parado. Você tem 60 dias para ou ir retirar ou você pode promocionar esse produto para ele acabar. Ale, é comum ficar parado por 60 dias? Na grande maioria das vezes é quando as pessoas não estudam e simplesmente contam com a sorte. E aí montam envios de qualquer forma. Ah, não, ali tem 50, eu vou mandar 50. Ah, tem 100 liderados, eu vou mandar 100. Mas você tem essa demanda de venda? Então, hoje, por exemplo, eu nunca paguei custo de armazenagem extra, além dos 60 dias. É super plausível, é super possível que você não caia nesse custo de armazenagem. Outro custo que foi implementado pelo Mercado Livre, e mais uma vez, né? Por que o Mercado Livre coloca esses custos? Sim, porque muitos vendedores não sabem fazer os envios corretamente. E esse outro custo agora veio porque o Mercado Livre estava tendo muito no-show. O que é no-show? Vendedores agendam a coleta grátis, marcam que vão mandar com as suas próprias carros, com as suas próprias coletas, mil unidades por um filme, 100 unidades por um filme. E quando chega a data, eles não enviam. Então o Mercado Livre colocou uma taxa agora para quem não cumprir os agendamentos. Se você cancelar o seu agendamento até 72 horas antes, você não tem custo algum, tá bom? Agora, se você deixar o seu agendamento, ou você não enviar a quantidade total de produtos, ou não enviar os produtos, você vai pagar R$3,00 por unidade não enviada, ou enviada a mais, que também era uma prática de muitos vendedores, enviada a mais, desde que supere 20%. Então a lei agendei 100 unidades, mandei 110, não vai pagar. A lei agendei 100 unidades, mandei 91 unidades ali, 90 unidades, não vai pagar. Você teria até 80, 20% seria até 119, 120 já contaria 20% ali, então daria 120 certinho. Ou você pode mandar até 80 unidades, você não paga nada. A lei agendei 100 unidades e mandei 30 unidades. Você vai pagar sobre 50 unidades, sim, os R$3,00 que ele está cobrando. A lei agendei 100 unidades e mandei 180 unidades. Você vai pagar, sim, sobre 60 unidades, R$3,00 por cada unidade enviada a mais. Então são dois custos que são totalmente controláveis pelo vendedor. Então não tem surpresa, desde que você faça a gestão correta de todos esses dois fatores que eu falei. Então, sem custo, já era. Fulfillment na relevância. O Fulfillment hoje é mais relevante do que ter uma loja oficial, na minha opinião. Por quê? Porque a gente tem várias lojas oficiais que não estão no serviço logístico do mercado livre, não estão no Fulfillment e, consequentemente, você consegue ter uma oferta mais relevante. O Fulfillment te dá o selo de chega amanhã, em alguns lugares já está dando o selo de chega hoje. A gente tem uma entrega para mais de 3 mil municípios de um dia para o outro, a entrega sendo feita de forma muito agressiva. Então o Fulfillment hoje é o principal fator de relevância para você vender mais e mais e mais no mercado livre. Não quer dizer que sem o Fulfillment você não vai vender, tá bom? Mas para você escalar, para você jogar o jogo dos grandes, para você poder trazer escala para o seu negócio, sim, você vai ter que estar no Fulfillment. Você vai fazer isso e você vai entrar. A tendência e a meta do mercado livre qual é? Ter centro de distribuição pelo Brasil inteiro, para conseguir proporcionar o chega amanhã, a entrega em no máximo dois dias ali para o Brasil inteiro. Então o mercado livre está fazendo isso. Começou o movimento, né? Como é que eu levo frete grato para a região nordeste? Através do Fulfillment de laudo de freitas na Bahia. Várias ofertas que estão lá estão tendo frete grato para a região nordeste, que é algo impossível de se fazer estando no sudeste. Então o Fulfillment é uma tendência e quem ignorar isso vai vender cada vez menos na escala do seu negócio. Se você quer ver se o Fulfillment impacta muito o teu segmento, impacta muito o tipo de produtos que você vende, faça uma busca no mercado livre e filtre pelo Fulfillment. Filtre pelo chega amanhã. Você vai entender quais os seus concorrentes ou quantas ofertas dos seus concorrentes estão no Fulfillment. E se você entender que tem pouco, é uma grande oportunidade. Vai lá e faça. E se você ver que tem muito, é uma grande necessidade. Para escalar muito, 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 você vai precisar estar no Fulfillment. Aliás, meu produto é proibido de estar no Fulfillment. Alguns produtos não podem estar no Fulfillment. Então se a somatória passar de 1,60m dos lados, ou seu produto superar ali 20kg, ou se sua maior medida superar 85kg, ela hoje não é aceita nos produtos. Tem alguns produtos com temperatura que não estão sendo aceitos também no Fulfillment, que necessitam de temperatura. O Fulfillment não aceita também nenhum produto fresco, né? Fruta, tomate. Eu vou vender meu tomate, não. Congelados, não aceita. Produtos explosivos, não aceita. Então sim, pode ser que não tenha nenhum concorrente teu, quando você for analisar, porque às vezes o teu produto não é aceito. Só que aí o teu jogo é de igual para igual, porque não é aceito e não é aceito e pronto, tá bom? Como é que você faz para participar do Fulfillment? Vai na página do Fulfillment, vou deixar o link aqui embaixo para vocês, para você solicitar a entrada no Fulfillment. Ale, demora, não demora, aí eu tenho benefício para quem é esse nosso aluno e cliente da consultoria. Manda para a gente essa informação, né? Os clientes da consultoria a gente já faz de forma automática e a gente tem uma fila para solicitar e tentar priorizar a entrada no Fulfillment. Lembrando que o decisor final, se a empresa está apta ou não para estar no Fulfillment, é o Mercado Livre. Meis no Fulfillment. O Mercado Livre por muito tempo liberou o MEI para estar também no Fulfillment. Hoje eles dão preferência em não ativar o MEI. Por quê? Porque a escala é muito rápida. E em alguns casos, quando o MEI vende muito de uma única vez, a sua inscrição está sendo bloqueada. Quando a sua inscrição é bloqueada, o que tem acontecido é que as suas notas travam e seus produtos comparados lá dentro. Então eles estão dando preferência para quem já está num regime limitado, ali para cima, para poder acelerar. A lei aceita lucro real, aceita presumido, aceita fabricante, aceita importador, aceita tudo. Dentro do Fulfillment do Mercado Livre. E agora, não poderia deixar de falar um ponto muito importante que a gente já anotou também. Para quem tem vendas pelo Fulfillment, sabe aquela antecipação que você paga 0,99% na data de hoje, né? Para antecipar o seu recebível do que você vendeu no dia, você já poder sacar no mesmo dia. Para quem está no Fulfillment e a venda do Fulfillment libera um maior volume de antecipação. Então, pelas nossas contas, você consegue antecipar de 60% a 70% do seu valor da venda quando as vendas são em grande volume feitas pelo Fulfillment. Muito mais do que pelo coleta, muito mais do que pelo ponto de envio, muito mais do que pelo cross-doc, pelo dropshipping, que é o modelo de correios, né? Quando você envia com a etiqueta do correio tradicional do Mercado Livre. Outro fator importante é que, sim, o Mercado Livre libera mais crédito para quem tem mais estoque e mais venda pelo Fulfill. Aquele crédito, aquele empréstimo, não estou dizendo para você pegar, tá? Vai fazer análise. Mas se você conta com isso, estar no Fulfillment também é um diferencial competitivo para o seu negócio, tá? Então, não tem como viver sem o Fulfillment. Você precisa estar acelerando sempre o Fulfillment. A gente traz muito conteúdo sobre isso. Você precisa aprender a montar os seus envios. A gente tem conteúdo sobre isso também. Quando a gente olha, principalmente, a nível de alunos, que é uma aula bem longa, ali direto. E é isso. Não esteja fora do Fulfillment. Se você gostou, dá o seu like aqui, né? Inscreva-se no canal para poder receber mais informações. E, principalmente, se você quer entender como é que a Universidade Marketplace pode ajudar a tua empresa a alavancar, a organizar, a usar os caminhos corretos dentro do seu negócio nas vendas pelos Marketplace, aqui embaixo tem um link para você falar com a nossa equipe. Então, não marca bobeira. Chama a gente. Deixa a gente entender como é que a gente pode te ajudar. Um grande abraço. Fulfillment é o futuro, o presente. E já está ficando até o passado, porque faz três anos que já existe Fulfillment. Valeu! Fulfillment é o futuro.